Olá, aqui é Vanilson Pinheiro e a gente está aqui diante de mais uma instalação. Dessa vez, essa instalação aqui é a instalação em um condomínio. E como é que funciona a instalação em condomínios? É o seguinte, na verdade você vai precisar participar da reunião com o síndico, você vai entrar em contato com o síndico, o síndico vai marcar a reunião com você, você vai lá apresentar a proposta, eu sugiro que você já apresente a proposta para que você possa zerar o consumo de toda a área comum de um condomínio. Eu vou te explicar o que é uma área comum. A área comum é exatamente a energia que gasta no elevador, na portaria, ou seja, em toda a área, no parquinho, enfim, em toda a área comum tem um gasto de energia. Então o seu primeiro objetivo no condomínio é zerar a conta da parte de área comum, zerar o consumo de energia da área comum do condomínio. Por quê? Primeira coisa que você faz essa daí, você tenta fechar esse negócio. Agora, Vanísio, você pode perguntar, mas Vanísio, se eu fizer uma instalação, eu não posso também passar para os condôminos, para os apartamentos, pode. Mas eu acho, eu acho, para você fechar o seu primeiro negócio, você pode até levar uma proposta já de um sistema maior, para que você também passe energia aí para as unidades, para os apartamentos, digamos assim, do próprio condomínio. Mas isso vai dificultar muito, vai precisar de um aval de todo mundo. Apesar de que você fechar aí da área comum é muito mais simples e a instalação vai ser muito menor. E a decisão do síndico e dos outros apartamentos para você sair com esse negócio fechado é muito rápido, porque se prestar de conta extra, vai ser uma conta extra pequena. Agora, se fosse para todos os apartamentos, a cota extra seria grande. E você tem que lembrar de mais um aspecto muito importante. Se você quiser zerar o consumo da área comum do condomínio, com certeza o condomínio vai ter telhado suficiente para você instalar essas placas lá em cima, ou em uma garagem, ou em cima do telhado do condomínio. Como eu estou fazendo aqui nesse condomínio, veja assim, aqui é um condomínio, tá certo? E a gente está botando as placas aqui em cima do teto aqui do telhado do condomínio em telha de alumínio. Agora, aí o que você vai fazer? Você já fecha o negócio, já instala e já vai zerar o consumo. Essa parte que você vai deixar aí para os condomos, para passar energia para eles, deixa para uma segunda etapa. Então sai com o negócio fechado. O objetivo que você tem é não perder negócio. para não perder negócio como o valor é menor e você com certeza vai ter área de instalação e aí é melhor você focar então em zerar o consumo da área comum do condomínio, tá bom? Se você fosse botar para os condomínios também, energia para os condomínios, pode ser que o condomínio não tenha telhado e vai entrar, vai travar o seu negócio nisso aí. Nessa questão, a pergunta, agora imagine numa reunião você lá com 30, 40 condomínios, um perguntando para o outro, mas não vai ter telhado suficiente, mas vai ter. Então é uma discussão que você vai sair de lá sem negócio fechado. E isso é o que eu não quero para você. Então, marcou reunião com o síndico, vai focado em fechar primeiramente a área comum. Depois, aí você leva a segunda proposta. Gostou da dica aí?